Alô minha galera de todo o Brasil, alô queridos fãs e amigos, estou passando aqui para convidar todos vocês para uma live solidária que estarei fazendo nesse sábado 16h05 às 18h20. Isso será transmitido aqui no meu canal no Youtube Veloso Neto Oficial, não percam, nesse sábado às 18h20, conto com todos vocês, um forte abraço e até lá.